Expresso o reconhecimento do resultado das eleições no Brasil, de forma plena, absoluta, insuscetível de quaisquer questionamentos. Eu saúdo todos os candidatos que disputaram essas eleições de primeiro e de segundo turno. Todos eles, vitoriosos ou derrotados, contribuíram para a construção democrática, para o debate de ideias e para a nossa democracia. Cumprimentar a sociedade brasileira que, através do voto popular e da sua manifestação soberana, escolheu seus candidatos Brasil afora. Um cumprimento especial ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, desejo a ambos que, a partir de 1º de janeiro de 2023, quando aqui estaremos, nesse ambiente, a dar-lhes posse nos mandatos de presidente da República e vice-presidente da República, possam exercer os seus mandatos com dignidade, com êxito, com produtividade, com espírito público, com espírito democrático, contribuindo para as efetivas soluções dos problemas reais do povo brasileiro.